Energia da mesa hoje, a da mãe Emanjá. O nosso tema é não estar feliz com a outra ou com o outro e morre de ciúmes de você. Vou revelar para você quem é essa pessoa e por que essa pessoa está com ciúmes de você? Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua realidade, pega só o que for interessante para você. Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, você já sabe, é o mais famoso aí do YouTube, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, a resposta no mesmo dia de 9 horas e 17 horas, tá? Então não perca tempo, vem você também participar. E todas as promoções de consultas, tá? Esse mês estão em promoção. Todas as consultas estão em promoção. E os trabalhos também. Traz pra cá sua energia. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Bom, não está feliz com a outra ou com o outro. E sente ciúmes de você. Opção 1 é o cristal azul. Opção 2 é o cristal vermelho. Opção 3 é o cristal da cor rosa. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade aí. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos ver aí por que que essa pessoa está morrendo de ciúmes de você e por que que essa pessoa não está feliz com a outra pessoa. Iniciamos aqui com um 3 de ouros. 3 de ouros fala que essa pessoa aqui é um ser humano que quer retomar a relação com você. Alegria, felicidade e amor só você que proporciona pra essa pessoa. E essa pessoa sabe disso, a ponto de querer voltar pros seus caminhos. Essa pessoa acredita que você é o ser humano que pode trazer felicidade pra ele ou pra ela. É uma pessoa que pensa em você com amor, pensa com você, pensa em você com alegria e leva sim a sua opinião em conta, tá? Essa pessoa hoje está querendo muito te surpreender positivamente. É uma pessoa que entende que tem que superar algum tipo de problema e dificuldade que vocês tiveram. Essa pessoa quer essa reconciliação sim, tá? Essa pessoa acredita que ambos têm a mesma vontade. Ser humano aqui acredita que você também quer essa reconciliação. Então essa pessoa não vai medir esforços, tá? Pra poder retomar essa relação. Esse ser humano hoje não está feliz com a outra pessoa que está. E essa pessoa, por isso, vai mudar essa situação. O 6 de ouros fala que essa pessoa aqui hoje está vivendo um relacionamento desigual, tá? A outra pessoa pode até gostar dele ou dela, mas essa pessoa não gosta desse ser humano. No coração dessa pessoa tem você, tá? Essa pessoa tem atração física por você, tem desejo por você e quer sim voltar a ter um relacionamento com você. Quer voltar pra sua vida aí. Essa pessoa e vocês têm muita química, gente. E essa pessoa entende que não vale a pena forçar uma situação aonde ele ou ela não está bem. Por isso que essa pessoa está decidido ou decidida a tomar uma decisão na vida dele ou na vida dela. O 4 de ouros fala que essa pessoa tem apego a você, lembra de você e não te esquece de jeito nenhum. É um ser humano que hoje, tudo que ele ou ela faz vem você na mente, tá? Então essa pessoa não consegue tirar os pensamentos de você. Vibra uma energia muito forte. A ponto até de fazer você também pensar nele ou pensar nela, tá? E essa pessoa, nos próximos dias, É um ser humano que você vai sentir, sim, uma energia diferente, uma energia de aproximação. Por quê? Porque essa pessoa está afastada de você ou afastada pela mente. Não é por falta de sentimentos. E esse afastamento não vai se manter. Por quê? Essa pessoa vai se movimentar na sua direção. Para muitos de vocês, vocês realmente estão distanciados, estão afastados. Tem gente até que está bloqueada ou bloqueada por pouco tempo. Esse ser humano aqui vai, sim, tomar as rédeas da situação, acreditando nos seus sentimentos e também nos sentimentos dele ou dela. Essa pessoa aqui vai se movimentar. Aonde essa movimentação vai trazer possibilidade para vocês fazerem as coisas diferentes. Eu vejo aqui essa pessoa buscando informações suas, buscando falar com você, justamente para saber se tem chance ou não, para que vocês se acertem. Essa pessoa acredita que é o melhor momento para poder agir e, por isso, essa pessoa vai agir com o desejo e a vontade de superar qualquer tipo de obstáculos que possam impossibilitar vocês de terem uma conversa, vocês de terem uma aproximação. Ou seja, a espiritualidade, através da mãe emanjar, traz uma energia para você de reestruturação de um relacionamento que você está querendo ter. E o Dois de Ouros fala dessa vitória que você vai ter. É uma vitória, é uma possibilidade boa. Você que está vendo esse vídeo, você quer essa segunda chance ou quer dar a segunda chance para essa pessoa. E isso a espiritualidade fala que você vai ter. Essa chance de dar essa oportunidade para esse ser humano, você vai ter. Eu vejo aqui vocês equilibrando essa situação. Eu vejo uma amizade colorida acontecendo. E vejo também essa pessoa acabando com essa finalização que tanto incomoda vocês. Essa pessoa não está feliz com a outra pessoa. Isso foi para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casada ou casada ou já morou junto. Para você que quer um novo amor, para você que quer uma nova relação aí, essa pessoa não está feliz com quem ele ou ela possa estar no momento e pensa bastante em você. Pensa em te dar uma oportunidade. Mesmo vocês nunca tendo tido nada, essa pessoa está finalizando uma história para poder sim investir em você. Para algumas pessoas esse ser humano já até finalizou. Está naqueles últimos detalhes. E a espiritualidade fala que vocês vão ter aí uma estabilidade. Essa pessoa está terminando sim, para te dar uma oportunidade, porque os pensamentos estão em você. Essa pessoa tem muito ciúme de você. Essa pessoa acredita que se demora muito a resolver a história dele ou a história dela, pode ser que você não espere. Então essa pessoa aqui vai agir com rapidez, acreditando que é o melhor momento para que vocês possam ter aí o início de um relacionamento. Então essa pessoa vê em você total possibilidade para vocês virarem um novo amor, ter essa relação aí. Não vai ficar só nessa ficadinha. Tem gente que já fica, né? Para algumas pessoas é triângulo, quateta ou quinteta. Mas sim, fala que essa pessoa vai finalizar uma história para dar início a uma outra história com você. Ou seja, a situação de vocês vai aí ter movimentações favoráveis, tá? Essa pessoa vê você com muito bons olhos e aqui eu falo para você. Essa pessoa aqui vem e vem para ficar acreditando também que é o que você quer, que é o que você deseja. Você que escolheu o cristal azul, coloque aí três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da mãe e manjar na sua vida. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Vou revelar as possíveis letras do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar não quer dizer que não seja para você a tiragem. É apenas uma leitura para muitas pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Temos a letra G. Segunda letra, a letra I. Terceira letra, temos a letra O. Quinta letra, a letra X. Sexta letra, a letra Q. E a sétima letra de hoje, a sexta letra de hoje, a letra W. São seis letrinhas aí. G, I, O, X, Q e a letra W, pessoal. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198. 655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Então não perca tempo e não dá mole. Não espere perder para depois fazer alguma coisa, tá? E meu site é ociganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Você que escolheu o cristal vermelho, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da mãe e amanjar na sua vida. Que mãe amanjar abra os seus caminhos, traga felicidade, prosperidade. O nosso tema é não estar feliz com a outra pessoa e morre de ciúmes de você. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada? Já morou junto? Já foi noivo ou noivo? Adapte a sua situação. Três de paus. Essa pessoa que não está feliz com a pessoa que está no momento, é uma pessoa que deseja se comunicar com você para te falar isso? Deseja renovar a história com você? É uma pessoa que acredita que é o melhor momento para que vocês possam sentar e conversar? Para que vocês possam atingir o sucesso? Essa pessoa só quer uma oportunidade com você novamente. É um ser humano que os pensamentos estão muito em você e os pensamentos também estão em vir ao seu caminho. Essa pessoa quer vir te procurar, quer te procurar, está te desejando, está acreditando que é o melhor momento. A Dama de Copas fala que essa pessoa aqui é um ser humano que ainda tem muita sincronia com você. Vocês estão muito ligados, tá? Você pensa nele, ele pensa em você. Você pensa nela, ela pensa em você. É assim que funciona a história de vocês. E essa pessoa vigia você, procura saber de você. Por quê? Ainda quer uma chance com você. Veja essa pessoa se comunicando, desejando estar com você e se declarando para você. Você vai saber que essa pessoa gosta de você pela boca dele ou dela mesmo. O Ais de Copas fala de um início, de um reinício para vocês, com celebrações, com felicidade, com uma oportunidade de corrigir erros do passado. Essa pessoa vem querendo ter abundância com você, querendo ter momentos vividos de forma diferente, mas momentos intensos. Essa pessoa vê que o amor que tem por você é muito grande ainda, tem desejo, tem vontade de estar junto e quer sim você ainda. Por mais que vai ter gente que vai falar, ah, eu quero amor novo, tudo bem, sem problema. Só que essa pessoa volta para os seus caminhos, independente de você querer ou não. Essa pessoa vai te procurar aí. Se você vai decidir aceitar ou não, aí é uma outra situação. Mas essa pessoa vai buscar você, vai buscar demonstrar para você que ainda tem sentimentos e que gostaria de ter uma nova etapa. Vai te procurar, vai realmente conversar com você com honestidade. Não vai brigar, não vai discutir, vai vir demonstrando que está diferente. Vai vir demonstrando para você que está decidido ou decidida a tomar uma posição na vida dele ou na vida dela. E isso vai te deixar muito feliz. A espiritualidade fala aqui, através da Mãe Amanjá, que você vai gostar do que essa pessoa vai te falar. Vai mexer com você, a ponto de você decidir tomar alguns tipos de decisão. Essa pessoa aqui é uma pessoa boa, uma pessoa sincera. Vai se comunicar com você, vai te fazer o convite para sair. Vai querer te surpreender positivamente. Vai fazer alguma coisa aí que vai te trazer aí uma sensação de estar sendo muito desejada ou desejado. E vejo comemorações, eu vejo muita paixão. Eu vejo aí muitas novidades chegando entre você e essa pessoa que você está pensando, que está pensando em você e está com ciúmes de você. O Sete de Ouros fala que essa pessoa aqui é um ser humano que não perdeu essa esperança de ter esse relacionamento com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai trabalhar duro ou vai se dedicar, vai realmente tentar equilibrar a situação de vocês. A pessoa gosta, tem desejo, tem vontade e vai fazer as coisas diferentes se tiver oportunidade, logicamente. Fato é que, querendo ou não, você vai ser surpreendido ou surpreendida positivamente. Nos próximos dias, tá gente? Aqui é com rapidez. Mãe e irmã já falam que as suas dúvidas, a sua insegurança vai passar. E essa pessoa te procura querendo uma reconciliação, abrindo o coração. Essa pessoa aqui é uma pessoa que espera ter bons resultados quando for abrir o coração para você. Essa pessoa acredita que vai fazer você levar tudo em conta, tudo que ele ou ela for te falar. Ele ou ela acredita que vai fazer total diferença. O Oito de Ouros fala que para algumas pessoas, essa reconciliação já está demorando um tempinho, né? Porém, está chegando o momento que você vai colher tudo que é seu por direito. A espiritualidade é muito real com as pessoas, tá? É que fala que está chegando a hora que você vai ter que se decidir sobre o que você quer e o que você deseja. Por quê? Muitos de vocês pediam essa reconciliação. Tem gente que já está até com outra pessoa aí, porém, seu pedido vai ser atendido. Essa pessoa vem até você. Por quê? Porque não é a hora que você quer, é a hora que a espiritualidade quer. Esse ser humano aqui faz plano de se dedicar a você e acredita que vai alcançar esse objetivo tão sonhado que é ter você, que é vir até você, tá? Então, sua vida amorosa vai ter grandes movimentações aí com essa pessoa, tá? Que está com uma pessoa e sente a sua falta, sente ciúmes de você, porque esse ser humano não está feliz com quem está e vejo que ela já já se separa, se já não se separou, para algumas pessoas. Para você, meu amigo ou minha amiga, que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, é casado ou casada, ou ainda tem alguém, essa pessoa aqui não está bem com quem está, vai se separar, eu vejo esse ser humano aqui te demonstrando desejo, conversando com você, sentando com você e te falando que vai escolher, vai tomar uma decisão. Não vai estar mentindo não, tá? Essa pessoa vai estar sendo feliz, honesta ou honesto com você e vai estar realmente sendo sincera ou sincera. Essa pessoa não quer mais a relação que está no momento, veja essa pessoa te ofertando amor, para alguns casos vocês já saem, já ficam de vez em quando e agora essa pessoa vai sim tomar decisão. Para vocês que não saem com essa pessoa ainda, está apenas conhecendo, esse ser humano aí tem alguém por pouco tempo. Eu vejo vocês iniciando o relacionamento, celebrando muito, com muita prosperidade, com muita verdade, o envolvimento de vocês continuando. E para quem é amizade colorida, a boa notícia é que essa pessoa vai se decidir por você aí. E esse triângulo, esse quaterno, seja lá o que for isso aí, não vai permanecer assim. A tendência é que essa pessoa faça a escolha por você. É um ser humano que vai conversar com você, vai falar que está com dificuldade no relacionamento, não vai ser mentira, tá? E essa pessoa vai tomar aí uma medida porque está vivendo em dificuldade e vai tomar a decisão. Decisão é essa que envolve você, vai te demonstrar paixão, vai demonstrar desejo, vai demonstrar carinho, vai te convidar para sair sim, tá? É uma pessoa que a atração é muito forte, o desejo é muito forte. E essa pessoa aqui é uma pessoa que logo, logo vai querer uma relação única com você, não quer mais ninguém. E o Sete de Ouros fala que essa pessoa vai se dedicar a você, vai trabalhar duro para poder te convencer que quer ficar com você. E acredita que vai ter bons resultados, tá? É uma pessoa que quer um novo começo na vida e você é a pessoa que ele ou ela está escolhendo. Aqui, momentos de dar início aos planos. Essa pessoa acredita que é o momento correto para poder investir em você, para poder dar um passo maior. Salve, mãe Emanjá, hein? Se você gostou, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Vamos ver aqui as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não é para você tirar, gente, tá? É apenas uma leitura para muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra V, segunda letra temos um A, terceira letra, a letra Z, quarta letra 1K, quinta letra, a letra U, sexta e última letra, a letra M, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, que você ajuda o crescimento do nosso canal. Eu sou o Cigano Igor. Para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu o cristalzinho da cor rosa, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, hein, pessoal? É o único canal que responde no mesmo dia. Vou fazer leitura aqui para você que já foi casada ou casado ou já morou junto, já foi noiva, já namorou sério, ok? O nosso tema é não estar feliz com a outra pessoa e morre de ciúmes de você. Começamos aqui com o Sete de Ouros. Sete de Ouros fala que essa pessoa não perdeu a esperança de ter você ainda. Pensa muito em você, vive uma relação desigual, não vai continuar nessa relação, está com tristeza, está magoada ou magoada, e por isso pensa em você com mais vontade, querendo até uma reconciliação. Essa pessoa aqui está com um pouco de insegurança, se você vai aceitar ou não, mas mesmo assim vai te procurar para poder tentar investir nesse relacionamento. Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que hoje está com honestidade, tá? Vibra uma honestidade. Vai ligar, vai se comunicar com você, vai falar, vai contar que não vive uma boa situação, vai estar falando a verdade, tá? E essa pessoa vai dizer que está vivendo momentos difíceis. Tudo isso para puxar uma conversa com você. E de novo, vou falar, vai ser honesto ou honesta. E o 9 de Ouros fala que essa pessoa acredita que o momento é o melhor para poder decidir, vir até você, para tentar essa reconciliação. Essa pessoa aqui está de bem com ele ou ela mesmo, tá? Só não está bem na relação que está vivendo e tem como objetivo voltar para a sua vida. Essa pessoa espera ter felicidade, está muito convicta, está com confiança, tá? Que se te procurar vai ter bons resultados, porque essa pessoa tem a crença que você ainda ame ele ou ame ela. Então essa pessoa acredita bastante nessa hipótese aí. E vejo aqui momentos de colheita. Ou seja, para você que quer esse relacionamento, chegou o momento de você colher isso, tá? Eu vejo aí que você está no caminho certo para alcançar esse objetivo, quer ter esse relacionamento. E essa pessoa vem se dedicando a você. Essa pessoa vem colocando você como objetivo e te tratando realmente com dignidade, te tratando com verdade, a ponto de te trazer felicidades que há muito tempo você não sentia. Se a pessoa quer voltar para a sua vida, vai demonstrar que ainda te ama, mesmo quando virou as costas, saiu desse relacionamento, saiu sentindo amor. Foi imaturo ou imatura, e agora quer deixar o passado que ele ou ela tem para trás e poder reinvestir em você, acreditando que vocês vão viver um amor pleno, um amor equilibrado. Um amor onde vocês possam concretizar o sonho de ter uma família ou até mesmo de recuperar a família de vocês. Fato é que essa pessoa vai agir aí de uma forma benéfica para vocês. Essa pessoa tem sentimentos, são sentimentos reais e vai te demonstrar isso. Eu vejo essa pessoa querendo algo com estabilidade, tá? É uma reconciliação com estabilidade, é um relacionamento sério que essa pessoa quer. Cinco de Copas fala que essa pessoa, hoje, se arrepende pelo que possa ter feito a você, por isso que vai se mexer para poder corrigir isso, tá? Sente culpa pela separação de vocês e sente culpa por ter te decepcionado. Bonito isso, né? Agora eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento. Vocês só ficam, às vezes, ou até nem ficaram ainda, tá? Esse ser humano vai simplesmente deixar alguém para ficar com você. Essa pessoa está terminando uma relação e acredita que é o melhor momento para que isso aconteça. porque essa pessoa acredita ainda que vocês podem viver uma história, essa pessoa acredita ainda que o melhor momento é esse, porque essa pessoa não vive uma boa situação no relacionamento que ele ou ela está, vai tomar a decisão, tá? De acabar com esse relacionamento para poder investir em você. Acreditando muito que você vai querer esse relacionamento também. Essa pessoa gosta de você, tem uma paixão, tem o desejo de formar uma família com você, tem medo que você julgue ele ou ela depois, tá? Mas essa pessoa aqui, vocês vão ter um relacionamento, essa pessoa está prestes a tomar essa decisão aqui, tá, gente? Não vive uma boa situação e vai tomar essa decisão porque tem medo que você siga a sua vida. Para alguns casos, você vai ter que largar uma pessoa também para ficar com esse ser humano, tá? E para quem é triângulo, quateto, quinteto, seja lá o que for, essa amizade colorida vai acabar porque essa pessoa vai querer te assumir. Esse ser humano gosta de você, te vê de uma maneira diferente e vejo, por isso, tomando aí a atitude que vai te deixar muito feliz. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não é para você. São apenas muitas energias, tá? Adapte a sua realidade. Primeira letrinha do nome, do sobrenome ou do apelido desse Shui é a letra B. Segunda letra, temos a letra D. Terceira letra, temos a letra E, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quarta letra, uma letra C. Quinta letra, uma letra N. E a sexta e última letra de hoje, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, temos a letra T, pessoal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.